E daí foi que as marcas entraram? É, aí foi o primeiro apoio que eu tive da Avon e da MAC. E foi você que foi bater na porta e apresentar o projeto? Ou elas já ouviram falar de você? Como que a gente chega pra marcas e vende um projeto? Então, no meu caso, foi tudo network, assim. A Avon, eu já trabalhava com ela desde 2014. Eu tenho campanha quando ela acabou em 2015, 2016, assim. Tá. E depois eu virei maquiadora mesmo, né? Tipo, fazendo publicidade pra eles. Então, tinha essa relação. Ah, tá. Entendi. Eles já estavam me vendo ali trabalhar. E eu falava do negras em todo lugar que eu ia. Você era a sua própria propaganda? O tempo todo. Ai, já veio a gente inanã, escapa da Rolistão. Tipo, tinha uma ultima ali rolando, sabe? Você se vendia. O tempo todo. Eu acho importante a gente falar isso. Eu acho que tem que ficar de dica pros caroneiros. Que é importante a gente vender nosso peixe. A gente se divulgar. A gente tá ali lembrando os outros do que a gente faz. Porque o outro não é obrigado a saber, né? Exato. Exato. E aí, da MAC... Eu acho... Da MAC, eu bati na porta mesmo. Tá. Mas, da MAC, eu bati na porta com uma demanda. Talvez isso seja uma dica legal. Que era... As mulheres negras não querem entrar na loja da MAC. Então, eu quero fazer um projeto. Fazer uma aula incrível. A gente vai fretar um ônibus e vai levar 30 mulheres pra dentro da loja. Tá. Maluca. Aham. Contei isso pra menina, na época, Laís. E ela ficou em choque. Ela falou, vamos fazer. Que máximo. E eu falei, tira. Ela falou, não, vamos fazer. Vai dar tudo certo. E aí, era um apoio, né? Então, a logística, hotel, alimentação. A minha equipe era pequena. Tinha eu, a minha assessora, a Lu, né? Que ia comigo. O fotógrafo. Que a gente documentava tudo. Tem tudo documento. Você tem que escrever um livro. Tu é? Ah, eu também acho. De casa viagem. Muito bom. E aí... Você deve ter um monte de história pra contar. De casa está. Maravilhoso. E aí, a MAC fez esse projeto Seis Cidades no Nordeste. Que foi um sonho. Que máximo. Assim, um sonho não precisar tirar da minha reserva. Claro, claro. Que eu fiquei fazendo o tempo todo. Uhum. E aí, já em 2017, a gente foi diminuindo as viagens. E aí, eu comecei a focar em outras coisas. Porque as pessoas, nesse meio tempo, também... E você ia documentando tudo. E você ia postando nas redes sociais. Sim, o tempo todo. O tempo inteiro. Esse também é uma dica. A gente tem que divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Você sempre se posicionou como uma expert. Não. Eu fui construindo isso. Tá. E quem me deu esse lugar de expert ou especialista... Foram as pessoas. Não fui eu. Entendi. Acho que tem esse lugar também. Sabe? Tá. As pessoas acabaram... Uma vez, eu entrevistei a Thay de Melo Buffrem. Influenciadora. E ela falou uma coisa. Ela falou, eu não me chamo de influenciadora. As pessoas me determinaram que eu sou uma influenciadora. Sim. Ela falou, mas eu não... Ela falou, eu não cheguei nesse papel antes dos outros. Exato. Então, isso é muito importante, né? É, porque também você se coloca no mundo. Uhum. Entende? Não é porque você entende daquilo e você é a melhor. Assim. Porque eu aprendi muito com outras. Tem muitas pessoas negras atrás de mim. Que veio antes de mim, no caso. E que me ensinaram muito sobre empreendedorismo, sobre cor, sobre tonalidade, sabe? Sobre muitas coisas, assim. Então, o lugar de especialista foi sendo construído. É óbvio, as pessoas me viam só falando de pele negra. Então, elas falam, pô, essa menina tá focando só nisso, assim. Uhum. E aí, pra vender os cursos, eu fazia vídeo na internet. Era esse o jeito. Tá. Era só Facebook. Não tinha nada mais.